Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com E Paulo Cruz foi a Angra dos Reis para mostrar um carro realmente exclusivo para você Estrelas sempre mexem com o imaginário humano ainda mais se ela estiver presa ao cabo de um belo sedã A Mercedes-Benz, a tal marca da estrela está trazendo o carro novo para o Brasil Zé Marques, viemos até aqui o litoral do Rio de Janeiro em Angra dos Reis para conhecer a nova Mercedes-Benz Classe E um sedã cheio de tecnologia e visual atraente que chega agora ao mercado brasileiro Em movimento o Classe E mostra por que é um dos sedãs mais cobiçados da atualidade A parafernália eletrônica deixa sua condução segura e muito agradável Motor V6 de 272 cavalos de potência proporciona desempenho esportivo e acelerações fortes O Classe E passou por uma criteriosa atualização estética A ideia era privilegiar formas mais fluídas sem comprometer o estilo clássico inerente ao modelo Os tradicionais faróis duplos agora são bichenon com leds de iluminação diurna e noturna A grade cromada está mais inclinada Sobre ela repousa a imponente estrela de três pontas Por dentro todo o luxo digno de marcas premium Estão presentes todos os ajustes possíveis para o motorista e um volante multifuncional além de acabamento sofisticado A nova geração do Classe E desembarca por aqui em duas versões A E350 Avangard e a Avangard Executiv Elas se diferem apenas dos equipamentos e custam respectivamente R$ 269.900 e R$ 299.000 A Ainda Top E500 Avangard Executiv Um motor mais forte um V8 de 5.5 litros e R$ 388 cavalos de potência que sai mais caro ainda R$ 375.000 Realmente é um carro para poucos mais vale cada centavo cobrado Continue conosco no site eventostv.net que tem a transmissão e hospedagem garantida pela Top Internet Festas e Eventos TV Há 7 anos Você e todo mundo vê